Estamos de volta e quando nós falamos sobre ansiedade, é claro que eu tenho que trazer um pouquinho para o meu peixe, que é a nutrição. O peixe também pode ser um alimento interessante, na verdade, para a ansiedade, mas existem vários alimentos que podem estar presentes na alimentação de uma pessoa que sofre de ansiedade, uma pessoa que simplesmente quer melhorar a qualidade de vida, né, Cláudia? Agora, eu queria te perguntar uma coisa, assim, eu vejo que as pessoas estão deixando esse assunto tudo muito comum, né? Ah, não, mas eu sou ansioso mesmo, eu sempre pergunto isso, na minha ficha de anamnésia eu pergunto, você se considera ansioso? Ah, sou, mas eu já sou assim mesmo. E aí, é normal ser ansioso e ter ansiedade? Esse é um grande complicador que a gente encontra, porque esse eu sou ansioso mesmo é quase como qualidade. E não, a doença nunca pode ser encarada como normal, nem como sendo uma coisa boa. A doença é um desequilíbrio. É possível viver neste mundo, no ritmo dele, sem ser ansioso, sem ter a síndrome de ansiedade e sem ser doente. Eu acho que quando a pessoa também reconhece que tem ansiedade, fica mais fácil para tratar, né? Porque ela tem que querer, ela tem que aceitar e buscar, né? A síndrome de ansiedade, ela traz consequências, sintomas muito, muito intensos e que incomodam muito a uma pessoa. Então, ninguém vai gostar de ser ansioso, porque é um descontrole muito grande. Pois é. E aí, trazendo um pouquinho para o lado da alimentação, né? Eu separei alguns alimentos, eu poderia falar de vários alimentos, mas separei alguns só, para falar um pouquinho como que esses alimentos fornecem alguns nutrientes que podem ajudar, então, a nossa cognitiva, a diminuição também da ansiedade. E alguns nutrientes, como por exemplo, o triptofano, né? Eu falo bastante do triptofano. O triptofano é um aminoácido, é uma partículazinha proteica que é precursor de serotonina, né? E a serotonina é esse hormônio mágico, hormônio da alegria, do humor. Então, nós encontramos o triptofano, especialmente, aqui eu trouxe dois alimentos para demonstrar, a banana e o grão de bico. E as pessoas ficam só naquela de arroz com feijão, arroz com feijão. Então, porque não variar um pouquinho, né? Introduzir o grão de bico aí na sua alimentação diária, você vai ter uma produção endógena muito maior de triptofano. Então, bioquimicamente, você vai estar mais preparado, né? Então, a banana e o grão de bico são dois alimentos riquíssimos, não podem faltar na sua alimentação. Um outro alimento também, um super alimento é o ovo. E o ovo, assim, eu vejo as pessoas só comendo claras e jogando as gemas fora. Eu falo, não, não faça isso! Então, a gema do ovo, ela é riquíssima em colina, que é uma vitamina essencial para todo o nosso sistema nervoso e o nosso cognitivo, o nosso emocional, a de ansiedade, vitamina A, vitamina E, como antioxidante. Então, o ovo, realmente, principalmente a gema do ovo, pode ser muito interessante também para uma pessoa que sofre de ansiedade. E aqui eu trouxe também, Cláudia, uma sementinha que é deliciosa, né? Que as pessoas não dão muito valor, que é a semente de girassol. A nossa produção quase que acabou com a semente de girassol, o vidro estava cheio antes de gravar, acabaram com tudo. Com certeza, quem comeu não sofre de ansiedade, né? A pessoa é muito feliz e não tem esses transtorninhos aí de ansiedade. Mas, brincadeiras à parte, né, Toquinho? Um beijo para você. A sementinha de girassol, quase que eu desconcentrei agora. Ela é riquíssima também em zinco, selênio, que são micronutrientes fundamentais também para a diminuição da ansiedade. E trouxe também o gergelim. O gergelim é fundo de cálcio e o cálcio também é um nutriente que não pode contar no cardápio de uma pessoa que sofre de ansiedade. E eu quero finalizar essa parte da alimentação falando sobre dois ricos alimentos. Primeiro, o abacate. Abacate é uma fruta maravilhosa, né? Maravilhosa. Por que o abacate tem relação com o paciente ansioso? Tem muita influência porque ele tem uma substância chamada beta-citosterol. Eu brinco, falo que essa substância é tipo anabolizante. Só que eu vou escrever uma bomba para você. Abacate. Só que ela tem um efeito não só para o ganho de massa muscular, mas também um efeito muito significativo na diminuição do cortisol. Então, introduzir o abacate na alimentação diária é fundamental para diminuir a ansiedade. Então, você vai iniciar um processo de educação alimentar, ou cuidar um pouquinho melhor da sua saúde cognitiva. Gente, como abacate, não tenha medo das calorias do abacate. Não é uma caloria vazia. É uma caloria que traz muita vitamina, vitamina E, as gorduras monoinsaturadas, que protege a saúde cardiovascular e ainda diminui o cortisol. E para finalizar, o chá verde. O chá verde que eu sou apaixonada. Você gosta de chá verde? Adoro. Adoro, né? Adoro. O chá verde tem um aminoácido também que chama teanina. E a teanina também é precursora de serotonina e também é um calmante natural. Alivia muito a ansiedade. Alface também é um alimento que poderia estar na nossa mesa. E vários outros alimentos. Mas não adianta consumir esses alimentos isoladamente, se eles não fizerem parte de um contexto de uma alimentação saudável. E, é claro, associar ao tratamento terapêutico. É muito importante, mas realmente faz diferença. A alimentação correta faz bastante diferença na melhora. Você vai fornecer os substratos necessários para que o seu corpo funcione, caminhe da forma correta, especialmente o seu cérebro. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por compor a nossa equipe. Obrigada por ser parceira aqui no nosso programa também. Obrigada por acolher aqui a cidade de Terezópolis e trazer a essas pessoas que tanto precisam do seu cuidado. Obrigada a vocês todos. Obrigada ao programa, a você, Andresa. Esse trabalho maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Foi um prazer, Zama. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Legenda Adriana Zanotto